Você acaba de ser submetido a um peeling químico, que é um método de rejuvenescimento da pele, que diminui a camada de células mortas superficiais, estimula a produção de colágeno e suaviza as manchas. A grande tecnologia desse peeling é fazer isso sem descamar a sua pele. Como nós reduzimos essa camada de células mortas superficial, qualquer coisa pode penetrar com mais facilidade na pele. Então nós precisamos evitar agentes irritativos. Então, nos próximos 10 dias, lavar o rosto apenas com aquele sabonete Johnson de recém-nascido da tampinha dourada que eu expliquei. Não usar maquiagem por 2 dias. Não usar filtro solar por 4 dias. Se a sua pele se mantiver hidratada ou oleosa com a sua própria oleosidade, nada precisa ser feito. Mas você não deve deixar que a pele resseque. Nos primeiros 4 dias, você deve hidratar apenas com Advanced Rebuilding Formula, que você encontra aqui na clínica, ou Bepantol Baby, se não tiver acesso. Do quinto dia em diante, o ideal é hidratar com Nutri Cream. E depois de 10 dias, você pode voltar ao seu esquema normal de tratamento. E lembre-se que cuidar da pele é como fazer atividade física, é como se alimentar bem. Não adianta chegar para o professor da academia e pedir um exercício para ficar sarado em um dia e nunca mais precisar pisar lá. Quanto mais você cuidar, melhor ficará a sua pele. Isso exige constância. Se a sua pele já está estabilizada no tratamento, o ideal é repetir esse peeling a cada 3 meses. Se você ainda está precisando de uma aceleração no tratamento, nós podemos fazer com mais frequência. Aí isso pode ser discutido comigo, caso a caso.